Olá pra vocês, está começando mais um Sobretudo e hoje nós vamos falar sobre resistência, coragem e muita garra. Pois é, Wagner, vamos conhecer três histórias de três mulheres diferentes com uma coisa em comum, o sucesso profissional. E hoje este programa é só emoção. Nós vamos mostrar também pra vocês uma matéria muito linda, muito fofa, que a gente fez com as crianças que foram ao cinema pela primeira vez. E também tem o De Carona com o nosso querido Tiago Lagos. O que é que tem pra gente hoje aí, hein, Tiago? Foi, mas não é mais, a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida. É música boa, é lançamento, é Matheus Santos, De Carona. Não saia daí. Mas eu já superei você. Não saia daí que o Sobretudo está no ar a partir de agora. Olha, como o Wagner já disse, hoje o nosso programa só tem grandes mulheres com grandes histórias de vida. Com a gente hoje aqui no estúdio, as empresárias Marilane Lira, também a Deise Lima Gomes e a Iracema Fraga. Sejam muito bem-vindas, viu? Hoje o programa está florido, hein? Eu estou me sentindo no programa emponderado, viu? Porque só tem empresária aqui top. Muito bem, com certeza. Como diria a nossa amiga Bruninha da internet, né? A top de luxo. Top de luxo, todas. Meninas, sejam muito bem-vindas. E eu queria que vocês se apresentassem. Marilane, me fale sobre a sua vida profissional. O que você representa hoje para a cidade de Caruaru? Boa tarde a todos os telespectadores. A minha vida profissional é maravilhosa. Hoje eu me sinto uma pessoa totalmente realizada, não é? Faço aquilo que amo, não é? E assim, tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Que é o? Que é o Colégio Irene Borges. Eu trabalho com educação. E agradeço muito a gratidão. Eu tenho uma gratidão imensa por todas as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Ok. Muito bem. Iracema Fraga, me fala, você também é da educação, não é assim? Sim, sim. Eu também trabalho com educação. Estou num momento muito bom profissional. Me sinto realizada porque eu consigo ajudar as pessoas a continuar seus estudos de terceiro grau ou dar início. Eu trabalho na Universidade Tiradentes e nós oferecemos graduações em várias modalidades. Então, assim, eu me sinto muito bem porque eu estou contribuindo para ajudar aquelas pessoas que, às vezes, sempre quiseram fazer uma graduação e só faltou aquele incentivo, aquele empurrão. Então, isso... Você dá um empurrãozinho para as pessoas realizarem sonhos. Realizarem sonhos, exatamente. Esse é o meu trabalho. Eu ajudo pessoas a realizarem sonhos. E aí, vejam que conexão bacana. Você começa a vida estudantil das pessoas, das crianças. Aqui tem a graduação. E a Deise, né? Deise Lima Gomes. A Deise. Praticamente está com a gente todo dia aqui, né? É, pois é. Toda semana aqui. E a Deise ajuda essas pessoas a chegarem no lugar que elas têm que estudar. Me fale, Deise, quem é você e qual é a empresa que você representa? Gente, eu represento a Drive Tour, empresa de mobilidade urbana. A única empresa brasileira, nordestina. E hoje eu faço algo que eu não sabia que gostava e eu amo fazer o que estou fazendo. Hoje eu me sinto realizada. Eu passei muito tempo trabalhando com muitas coisas, mas nada me trouxe o bem-estar e a felicidade que eu sinto hoje trabalhando na Drive Tour. Maravilha. Maravilha. Nayara, o que a gente nota entre essas três empresárias é que elas prestam serviços. Elas conseguem mudar o dia a dia das pessoas. E eu queria saber de você, Marilane. Sempre foi assim na tua vida profissional? Lá no iniciozinho, sempre foi trabalhar com educação ou você descobriu isso depois? Não. Eu sempre gostei. O meu foco sempre foi educação. Eu sou filha de professora, neta de professora. Então, assim, está no sangue, né? E eu sempre trabalhei com educação. Certo? O meu sonho, o meu ideal era isso. Você queria ser professora? Eu queria ser professora. Comecei a minha vida muito cedo, desde cedo. E tenho o colégio do Rio de Janeiro de Borges há 21 anos. Nossa. Tenho da educação infantil até o ensino médio, né? Certo. E, assim, pra mim foi um sonho realizado. Mas você achava que seria professora. Mas, ao se tornar dona de uma escola, como é que foi esse pulo do gato aí na profissão? Esse projeto, né? Esse projeto. Isso é, porque uma coisa é você querer ser professora, né? Outra é você não. Eu vou ter minha própria escola e se transformar no que é hoje. É verdade. Que é uma referência. É, é como eu disse, né? Foi assim, foi tudo há longo tempo, né? Eu planejei, fiz a instituição, a instituição é nossa totalmente. E, assim, eu tento sempre aprimorar. Ando sempre procurando, sempre mudando. Eu acredito muito em inovações. Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Ótimo. Né? Eu estou sempre inovando, eu estou sempre buscando. Então, eu sempre acreditei muito naquilo que eu fiz. Em todo o meu trabalho, com muita seriedade, com muito profissionalismo, eu acho que você trabalhar com educação, você tem que ter realmente muita seriedade. Porque você forma pessoas, né? Você tenta transformar alguns princípios, porque eu digo muito assim, que a educação, ela é muito linda. É uma missão muito linda. Porque é como se a gente pegasse uma pedra, não é? Que você vai lapidar. Então, assim, para mim, foi muito bom, muito gratificante. Eu comecei com salas de maternal, depois o colégio passou para o fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Então, eu não pude mais ficar em salas de aula. Faz 10 anos que eu estou fora de sala de aula. Sinto saudade. Só em gestão. Sinto. Sinto saudade. Muito bom. Cada vez mais crescendo, né? Esse é o objetivo, né? Isso. E como é importante, né, Wagner? Principalmente uma pessoa como ela, né? Que a gente sabe que está fazendo o que gosta. E a dedicação, porque é de extrema importância essa primeira educação, essa primeira infância que as pessoas fazem, né? Realmente é dali que parte mesmo a formação do ser humano, né? É, é como eu digo, né? Eles saem do ninho, eles saem do seio da família, né? Para dentro da instituição. Então, assim, é de uma responsabilidade ímpar você trabalhar aquele ser, né? Realmente tem que ser muito prazeroso, tem que ser realmente aquilo que você gosta de fazer. Porque educação sem amor, ela não foi. Educação sem amor, ela não foi. Acabei de ouvir essa frase. As pessoas quando chegam na tua instituição, elas já estão moldadas, digamos assim. A pedra bruta já foi lapidada. E aí lidar com esse sonho de adulto, é mais difícil ou não? Porque a pessoa já vem formada. Isso. Não é? Já sabe o que quer, né? É, mas nem sempre a pessoa sabe o que quer. Geralmente, nós recebemos aquelas pessoas para elas terem o seu sonho, que é receber o seu diploma. Mas nem todos sabem o que querem. Então, como é que eu, Irassema, trabalho? Eu tenho uma análise, eu tenho uma conversa, um diálogo bacana com aquele candidato, aquela pessoa que vem fazer o vestibular conosco. E ali, nós vamos descobrindo quais são os interesses em que aquela pessoa trabalha, para poder direcioná-la, para fazer uma graduação que tenha tudo a ver com ela. Que tenha resultados. Que tenha resultados, exatamente. Principalmente no ramo de trabalho que ela, que a pessoa está atuando. Porque é o seguinte, Wagner, existem os sonhos, já aconteceu vários casos, os alunos têm um sonho. Eu quero fazer saúde, eu quero fazer engenharia, etc. Mas, às vezes, a situação atual da pessoa que se criou, não condiz com aquilo. Então, eu sempre digo, então vamos, pelo menos nesse primeiro momento, vamos ver o que adaptaria melhor a você. Depois... Ah, que bacana. Então, existe um trabalho aí meio psicológico. Meio psicológico, exatamente. Para dar um norte correto. Exatamente, para dar um norte correto. Porque, um exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha em uma empresa, tem um cargo em uma empresa, e ela vem com o intuito de fazer uma graduação totalmente desfocada do ambiente de trabalho dela. Então, não é interessante para ela. Aí, nós vamos mostrando que o correto seria ela se dedicar a uma graduação dentro da sua área, para que ela possa crescer profissionalmente naquele... Sim, tenha promoções no emprego. Exatamente, chegar a cargos altos de gerência, de subgerência, de diretor, etc. Que se identifique, né? Que se identifique, exatamente. Sempre foi educação contigo, Iroci? Não. Não? Não, não. Eu sempre trabalhei com pessoas, eu sempre trabalhei com gestão. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu tenho essa veia comercial muito forte. E trabalhei em outros ramos, principalmente na área financeira. E devido a minha veia comercial, é que eu fui convidada à gestão da Universidade Piridense, quando ela foi implantada aqui em Caruaru. Se encontrou? Que legal. Me encontrei. Que coisa tão boa. Demais, demais do que eu faço. Você disse para a gente há pouco que trabalhou em diversos ramos, fez muita coisa na vida, mas nada te agradava realmente. Me conta aí um pouquinho, por que você já fez tanto? Eu já fabriquei camisa evangélica, durante quatro anos da minha vida. Vamos lá, um. Passei dez anos administrando posto de gasolina, nada a ver. Nossa, nada a ver. Nada a ver, né? E por último, agora, meu carro quebrou. E eu sou horrível com tecnologia, gente. Eu sou completamente a ver se é a tecnologia, mas a minha empresa é de tecnologia. É muito interessante. Aí, peraí, seu carro quebrou. Vamos tentar entender aqui essa história. Deixa eu contar a história. Seu carro quebrou. Seu carro quebrou. Como é que eu faço para chamar? Não, aí meu carro quebrou. Eu fiquei 27 dias de pé. No segundo dia, que eu estava sem carro, aí meu filho chegou e disse, mãe, por que a senhora não baixa um aplicativo de mobilidade para a senhora se locomover pela cidade? É muito prático. Baixou, o carro vai chegar, eu disse, esse negócio dá certo. Ele disse, dá, é muito bom. Aí, eu comecei a usar. E eu gosto muito de lidar com pessoas. E cada vez que eu entrava nos carros e eu tinha muitas coisas para resolver, vai buscar um menino no colégio, vai levar em casa, vai na... E eu comecei a conversar com aqueles motoristas. E fui vendo onde estava bom, onde não estava, as reclamações, onde doía. Vi logo, me saí um nicho de negócio no sentido de direcionar todos eles. Eu fiz uns panfletos e saí, fiz amizade com todos os motoristas, fiz um preço especial lá no posto para eles. Para eles abastecerem. Para abastecerem. E aí, eu saí de uma litragem de mil litros dia para 4.500 litros. Opa, já deu, essa amizade já rendeu lucro, né? Para mim e para eles. Porque, assim, eu baixei bastante o preço do combustível e o meu funcionário, que às vezes ficava ali parado sem fazer nada, ele passou a produzir. E mesmo o meu lucro sendo reduzido, mas era algo que eu não tinha. E para o motorista do aplicativo, era um diferencial, porque o lucro deles era muito pouco antes da DriveTour. Aí, essa paixão pelas pessoas começou a se transformar na ideia de se criar um aplicativo. Porque você falou para mim agora, né, que a DriveTour é o único aplicativo de mobilidade urbana do Brasil. Todos os outros são importados, são de fora. Então, quer dizer que o imposto recolhido não é para o Brasil, não é isso? Não, não. Dos outros aplicativos, não. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas me conta uma coisa, como é que aí deu estalo de criar a DriveTour? É, não era, na verdade, não era DriveTour, eu queria um aplicativo. Você queria um aplicativo para chamar de teu? Meu. Eu quero um para mim, eu gostei. Eu gostei, eu quero um para mim. Eu achei demais, eu digo, minha gente, será que esse negócio é tão caro? Porque os motoristas chegavam e diziam, não, antigamente era muito bom. Então, e aí tinha aquela guerra, né, taxista e motorista. E eu procurava escutar um e outro, porque eu tinha motorista de aplicativo no posto como cliente, eu tinha o taxista e eu tinha o mototaxista. Então, eu começava a escutar todo mundo. E o bicho papão, o bicho papão era o aplicativo. Porque o motorista de táxi reclamava que hoje ele não tinha a mesma qualidade de vida, porque o aplicativo tirou essa condição. Certo. O mototaxista passou a corrida dele ser mais cara do que a do aplicativo. Certo. E também foi comprometida a renda dessa classe. E foi criada, da forma como foi aprovada a lei, foi criada um novo tipo de modalidade de emprego no mesmo setor. Porque tanto o taxista como o motorista de aplicativo não são o motorista. Fazem o mesmo serviço. A diferença é a tecnologia e as coisas mais novas, né? Eu sei que essa história é longa, a gente tem muito tempo pra conversar sobre ela. Ah, com certeza, no programa inteiro. Mas aí, aconteceu o quê? Que a gente consegue o quê sempre? A gente consegue umas fotinhas pra mostrar pra vocês. Tem algumas fotos aqui das nossas convidadas. Bota aqui na tela pra gente ver. Vamos ver aqui. Olha. Conte-me sobre essa foto, Marilane. Quem são? Ah, essa foto são meus netos, meu esposo e são meus netos. Coisa linda. Então a família sempre, sempre no primeiro lugar. Foi numa festa junina do Colégio Irene Borges e no final nós fizemos essa foto. Maravilha. Mais um aí. Ó, de Páscoa, né? Aí foi na Páscoa, né? Logo assim, eu creio que com uns 10 anos de colégio já, e foi no trenzinho, né? Aquele trenzinho que passa e eles saíram todos de coelhinhos. Foi um passeio no trem, na Páscoa. Tem mais um aí? Tem. Fala sobre essa foto. Essa foto foi no dia das mães. É a minha mãe, a filha de Irene Borges, Marlene Borges. Ah, então é uma homenagem à sua avó. Uma homenagem à minha avó. O Colégio Irene Borges é uma homenagem à minha avó. Porque eu dizia, ela era professora também, e eu dizia muito assim, eu vou, quando eu crescer, eu quero ser professora. E ela dizia assim, por que você vai ser professora? Procura outra profissão. Eu dizia, não, mas eu quero ser professora. E quando eu crescer, eu vou ter um colégio muito grande. Olha como a palavra tem poder. Veja o quanto a palavra tem poder. Aí você disse, não, já que eu vou ter o colégio, vai ser o nome da minha avó. É, e quando eu fundei o colégio, com três anos, após ela faleceu. E eu prestei essa homenagem a ela. Iniciou-se com espaço educacional infantil, porque eu só tinha um infantil. Certo. Depois passou a ter o Fundamental 1, aí ficou espaço educacional só. E atualmente, colégio Irene Borges. Ela está muito satisfeita, muito feliz. Com certeza. Tem festas no céu. Exatamente, tem festas no céu. Que coisa boa que ela chegou a acompanhar em vida, né, também, esse teu projeto começando, né? É. Maravilha. Coisa boa, maravilha. E está acompanhando também. É, sim. Te garanto isso. Tem mais, tem mais? Tem mais fotos de mais convidados? A gente ama fotos, viu? Opa! E essa, me conte, outubro rosa, né, pelo que estou vendo aí. Isso, isso. Essa foto foi há três anos. Foi logo no início da minha chegada à UNIT. E a UNIT, chegando em Caruaru, isso foi numa feira de profissões. E a UNIT entrou com patrocininho. Então, eu já estava naquela de ajudar as pessoas a escolherem. Ajudar as pessoas, isso, é. O papel da universidade. A psicóloga. É, é, principalmente isso. A psicóloga agindo. E nós trabalhando com os alunos do colégio estadual. Maravilha. Os alunos de ensino médio, preenchendo. Você tem a formação tua? Eu tenho três formações. Eu gosto muito de estudar. Eu tenho graduação em História, licenciatura em História. Sou formada em Direito. Ótimo. Sou formada em Administração e tenho MBA. Que, inclusive, eu estudei com a nossa querida Marilane aqui. Nós fizemos uma coordenação pedagógica. E eu tenho MBA em Gestão Empresarial. Você dorme, meu bem. Mas psicologia é mulher. É, eu graus e mãe. Psicologia, tudo certo. É, costumo. É, tipo uma ou duas horas por dia, né? Uma ou duas horas por dia, exatamente. Dá para dormir, né? Tem mais fotos aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu trabalho em Educação, dorme pouco. É, não é? Dorme pouco, Marilane. Esse é outro momento lá dentro da Universidade Tira Dentes. Isso foi uma palestra no Dia das Mulheres, esse ano agora. Porque nós levamos muito... É um curso à distância, um semipresencial. Mas nós trabalhamos muito para trazer o corpo a corpo, o aluno. Certo. Claro. Em todos os momentos, todos os eventos, todas as datas comemorativas, nós trazemos palestrantes. E eles estão lá, né? Eles estão lá. E isso aí foi um momento muito bom. São as minhas queridas professoras. E a palestrante é aquela de preto ali. Show. Vamos para mais uma. E aí, toda bonitona ao lado de Paulo Magrini, recebendo aí a homenagem do Paulo. É, isso foi um reconhecimento profissional do nosso querido Magrini. Foi no último evento dele, agora em novembro. Incrível. E foi um momento muito bom, porque foi um reconhecimento em público do nosso trabalho. É bom, não é? É bom, é bom. É bom, né? Saber que está no caminho certo, né? Está no caminho certo, exatamente. Vamos para mais fotos agora? Agora vamos ver as fotos de Deise. Deise, me fale sobre esta foto. Aí eu estava com o que eu tenho de mais precioso, a minha família. Meus dois filhos estavam indo viajar e a gente estava no aeroporto, levando eles lá. E tem o coraçãozinho apertado, né? Eu chorei tanto. Porque ia deixar. Já. Já voltou. Está tudo em casa já. Vamos ver mais uma foto. E essa aí. Aí foi quando meu filho passou no vestibular, minha gente. Coisa boa. Aí é você passar a vida inteira levando no colégio e no final o resultado está aí. Que lindo. Está vendo educação no... Segura, deixa essa foto aí. Que angela aí. Manda para mim a imagem, por favor. A Deise Lima Gomes é uma pessoa que eu conheço desde criança. Não diga a da sua. Isso é muito sério mesmo, viu? Não vou contar a nossa idade, mas ela, assim que a gente se reencontrou na vida, né? Acho que faz mais ou menos um ano ou dois, não é isso? A gente... Ela me ameaçava com a foto. E eu vou mostrar para vocês qual é a ameaça. Mostra aí a foto. Ela dizia que ia mostrar para todo mundo. Eu mostrei primeiro. Estou mostrando primeiro a foto. Conte este momento, Deise. Isso foi o quê? Isso foi o quê? Ah, meu Deus. Esse aí foi o São João no colégio 7 de setembro. O colégio que a gente estudou. O colégio que eu amo. Ah, eu também estudei lá. Aos 7 só se amam uma vez. A primeira e para sempre. A primeira e para sempre. Ai, me pegasse agora, viu? E o Mauro. E aí... Não, não pode chorar, não. Não, calma. Passa isso, não. E aí, notem a minha calça como é... Horrível. Calça horrível, camisa horrível. Não, minha gente, agora o meu vestido estava lindo. Foi minha mãe que fez. Foi, não foi? Tava, estava lindo. Agora esse bigodinho de Wagner aí... Não faz isso não, bicho. Tava malinho, tava malinho. Até a mesma carinha. É a mesma carinha. Não tive a carinha. E aí, vejam que é interessante. A gente fez meio que uma retrospectiva um pouco do passado, trouxe um pouco do presente e da vida de vocês, para mostrar para quem está em casa que, na verdade, o preconceito entre as mulheres no mercado de trabalho, ele existe. Óbvio que ele existe. Mas as mulheres têm que resistir a esse preconceito. Essas três mulheres estão aqui hoje para mostrar para você, mulher que está em casa agora, que você pode ser quem você quiser, em qualquer etapa da vida. Não é só no início da carreira profissional, não é só no meio. Notem que a Deise mudou de profissão várias e várias vezes. Não é? A Irassema, ela tem três, quatro especializações. A única focada aqui que a gente tem é a Marilane, que está focada, né? Sempre focada, filha de professora, neta de professora. E que abriu e dizia que ia ter o seu próprio colégio. Mulher arretada. Que eu acho que é disso que o Brasil precisa, sabe? De mulheres arretadas como vocês. Com certeza. E aí eu tenho uma pergunta. Um parêntese aqui, por falar em mulher arretada, né? Tem informação aqui que a gente pesquisou, né? Que a gente teve as eleições agora há pouco. E aí, olha só que dado interessante. A Câmara Federal teve um aumento de pouco mais de 50% no número de mulheres. E em Pernambuco, o número de deputadas passou de 5 para 10. Dobrou. Olha aí. Olha só que coisa boa, né? Vocês estão para a vez. 10 mulheres a mais. 10 mulheres a mais representando. Olha que coisa. 10 mulheres a mais. 10 mulheres a mais. Reconceito morrendo aí, né? Cada vez mais, a cada dia. E notem também que muitos candidatos à presidência tinham ou têm mulheres como vice. Isso. Verdade. Não é? Verdade também. Então, é necessário que estes exemplos sejam seguidos. É. Sabe, Nayara? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, em especial. Você já sentiu alguma vez o preconceito por ser mulher no mercado de trabalho? Já, já senti. Já senti. Já senti. Já senti. Você fazia alguma entrevista em algum momento? Mas é uma mulher que vai me entrevistar. É verdade, é verdade. E principalmente assim, porque a gente lida com a notícia, né? E a gente vai literalmente para todo lugar. Na penitenciária, na delegacia, hospital, local de crime. Que geralmente, né? É um ambiente frequentado pela maioria de homens, né? Muitos homens. E às vezes, assim, eu percebo que algumas pessoas, às vezes, assim, ficam olhando assim, meu de lado. Ou às vezes, um homem mesmo chega e diz alguma coisa que se o repórter fosse homem, com certeza não diria. Entendeu? Dizem porque é uma mulher que está ali. Então, hoje mais nem tanto, sabe, Wagner? Mas no começo, assim, né? Logo quando eu comecei, realmente era bem recorrente. Sentia sim. Já sentiu alguma vez o preconceito na sua carreira? Já. De início, no colégio, eu passei por uma situação bem delicada. Porque chegou um pai e disse assim, eu quero falar com o diretor do colégio. E eu saí, boa tarde, pai, tudo bem? O senhor quer falar comigo? Ele disse, não, eu quero falar com o diretor. Aí eu disse, mas a diretora do colégio sou eu. Aí ele disse, não, porque eu vim conversar e eu queria conversar de homem para homem. Eita! Aí eu parei, olhei para ele e eu disse, e o que é que o senhor quer conversar que uma mulher não possa ouvir? Eita! Aí ele disse, não, é porque eu quero colocar o meu filho no colégio que tenha regras. Porque em casa ele não me obedece, ele não quer me obedecer. Então, tem que ser no colégio que o diretor seja homem, que tenha regras. Aí eu sentei, pedi um café, olhei para ele. Eu disse, veja, pai, o senhor está me dizendo que o senhor tem um adolescente de 12 anos, que em casa ele não quer lhe obedecer. Eu acho que o erro não está no adolescente, né? A gente tem que parar e pensar direitinho, porque não vai ser um diretor que vai colocar regras no seu filho, não. Quem vai colocar regras no seu filho é o senhor, porque foi o senhor que o fez. Não é? E é um homem, né? Então, assim, eu senti esse preconceito porque ele chegou procurando o diretor, né? Como se uma diretora não colocasse regras para o filho dele. Então, assim, eu achei bem interessante. Foi logo no início da minha carreira como gestora, né? Porque eu sempre era de sala de aula. Já pegou uma bomba dessa, né? E já peguei uma bomba, né? Eu tive mais... Só com certeza. Não usou aí o bem, com certeza. Com certeza. Complementando a fala dela, veja, como é que eu leio? Eu tenho técnicas básicas de PNL. Ele veio procurar um homem porque ele, como homem, não estava dando conta... Não estava apto a fazer. Não estava apto a fazer. Não é verdade? É o que acontece muito hoje, né? Muitas vezes a gente joga para os colégios uma responsabilidade que é nossa. Que é da família, né? Exatamente. E olha só, nós também temos perguntas dos nossos internautas, dos seguidores, né? A gente lançou lá no Facebook, lançou no directo do Instagram e as perguntas chegaram. Vamos a elas? Vamos lá. É o Diego Paz. Qual seria a estratégia para um empreendedor de sucesso na sua empresa? Mesmo que ela não seja tão popular. O que fazer para ter poucas concorrências? Quem me responde isso aí? Eu acho que o ideal seria... Deise! Deise, fala do que... Deise, veja só. Um dos seus slogans hoje é deixa com a gente. Por que tem que deixar com você e não com os outros? Porque eu faço melhor. É? Por quê? Porque eu tenho excelência, porque o meu pessoal é treinado, porque o meu pessoal é capacitado, meu pessoal trabalha com amor. A minha empresa é feita de pessoas que amam o que estão fazendo. Não está ali só porque precisa levar as pessoas de um canto para outro. Eles saíram de uma condição de estar fadados a seguir esse caminho por não ter opção. E hoje, eles estão ali por amor. E você vai ver isso cada vez que você pedir um carro da Drive Tour. Então, seria essa a resposta? Seria trabalhar com amor e fazer com que as pessoas se apaixonem pela sua empresa? E dar a essas pessoas dignidade. Fazer com que elas entendam que uma empresa, por melhor que ela seja, se a ponta dela não estiver boa, se o resultado final não for bom, você não vai prestar um serviço de qualidade. Então, o resultado bom e a ponta seria as pessoas. As pessoas. Que prestam serviço. Que prestam serviço. No meu caso, os motoristas. Deixa eu... Eu conheço uma história da Drive Tour, quero compartilhar com vocês também. Tem um motorista da empresa que eu soube isso sem ela saber, viu? Um motorista da empresa que alugava um carro por R$ 1.500,00 mês. Então, ele não conseguia fazer corridas necessárias para pagar. E ele sempre aparecia no café da manhã, na empresa, no almoço. E a proprietária que está com a gente começou, isso foram os empregados que me contaram, começou a prestar atenção nele. E ela sempre pedia um almoço a mais e dizia, seu fulano, venha cá, venha almoçar com a gente e tal. Nessas conversas, ela descobriu que este senhor pagava R$ 1.500,00 de um carro alugado. Sabe o que ela fez? Ela comprou um carro, as letras eram de R$ 400,00 e alguma coisa. Ela deu o carro ao senhor e disse, a partir de agora o senhor paga o carro, no final o carro é seu, mas o senhor vai deixar esses R$ 1.500,00 para lá. Foi isso? Foi sim. Por quê? Porque aquele era o melhor motorista que eu tinha e ele passava 20 horas por dia dirigindo para... Para... Fica à vontade. Fica à vontade. A gente está aqui para conversar. Pode abrir o coração. Para pagar aquele aluguel. E ele não tinha vida. Era desumano, você vê. E a alegria dele. Naquela época eu tinha quatro corridas por dia. E naquela época, é há oito meses atrás, eu tinha quatro corridas por dia e ele ficava lá e ele persistiu e ele estava junto com a gente e hoje eu tenho 25, 30, tem dia de eu ter 40, 42 corridas por motorista e ele está ali com a gente. Quantos motoristas tem hoje? 545. Dá um total de... Faz a conta aí, produção. Dá um total aí de quase 2 mil corridas, né? Dá mais. Esse final de semana, no domingo, a gente fez mais de 4.200 corridas. Entendo que vocês são mulheres que mudam o mundo de vocês. Então, quando a gente está feliz, a gente faz mais cinco pessoas felizes. Isso a gente diz no nosso âmbito pessoal. Vocês conseguem fazer aí 300, 500, mil pessoas felizes? Isso é muito importante. Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Neuma Lima, qual a dificuldade que ainda se encontra e se tem essa dificuldade? Quem me responde? Eu acredito que a pergunta dela deve ser a dificuldade por ser mulher. Por ser mulher, exatamente. Olha, dificuldades se encontram muito. Os homens, eles têm uma dificuldade de acatar definições e ordem de mulheres. Nós que estamos em gestões, gestões de pessoas, existem subordinados do sexo masculino e eles relutam. Mas nós temos que impor a nossa presença sem autoritarismo, mas com autoridade. Essa é uma das grandes dificuldades. E outra grande dificuldade que nós mulheres ainda encontramos é com relação aos salários. Nós ainda ocupando os mesmos cargos que homens ainda ganhamos, ainda recebemos, um salário menor do que os homens. Certo. Vamos aproveitar aqui essa resposta e coloca aí para mim esse print que a gente fez da tela do site do IBGE. Por favor. Coloca aí para a gente. Tem um site aí do IBGE que a gente andou pesquisando. E tem um print aqui. Olha aí. Mulheres estudam mais, trabalham mais, ganham menos do que os homens. Então, o site foi atualizado há poucos dias e é exatamente isso que acontece. Exato. A gente tem aqui, em 2016, as mulheres dedicavam-se em média 18 horas semanais. Isso é os cuidados dos afares domésticos e também a vida profissional, né? 73% a mais do que os homens. Hoje, as mulheres passam 30 horas semanais a mais do que os homens trabalhando e ganham menos. Minha pergunta para vocês. Quando vocês contratam as mulheres, vocês como gestoras de empresa, vocês equiparam os salários masculinos e femininos? Sim, eu é que paro. Porque ela trabalha da mesma forma. Então, é justo. Às vezes, bem melhor. Do que o homem. Do que o homem. Bem melhor. Porque muitas chegam com muitas dificuldades. Elas necessitam realmente daquele trabalho. E por encontrar esse preconceito, esse baixo salário, porque a verdade é essa. Essa discriminação imensa nisso. Então, ela faz o trabalho dela, às vezes, bem melhor. Pelo menos na minha área, na educação, não desmerecendo meus professores. Mas eu tenho profissionais femininas excelentes. Ok. Beleza. No seu caso, são 3, 4, 5 faculdades, não é isso? Não. E você tem, não? Você tem, assim, quantas pessoas? Sim, sim. Ah, de professores. Quantos diplomas você tem na universidade? Ah, sim. Eu tenho 3. Porque já não falou tanto, né? Que eu não sei. Não, não. Ela é dela também. Não, não. Veja, vamos dizer, eu tenho uma gama de estudos correlatos, diferentes, mas ao mesmo tempo correlatos. Certo. Mas, aproveitando a resposta de Marilane, no meu caso, os valores são parametrizados. Certo. Que os professores ganham por hora a aula X. Mas os cargos, dentro da minha empresa mesmo, os cargos maiores, que se tem, vamos dizer, uma variável, os homens terminam recebendo um percentual maior, infelizmente. Mas nós estamos em luta, nós mulheres, estamos em luta para acabar com isso. Muito bem. Não é verdade? Ok. Vamos para um rápido intervalo agora? Porque, olha só, no próximo bloco também tem a nossa participação aí com as crianças que foram ao cinema com a gente e, claro, que tem o de carona com o Tiago Lagos. Então, sai daí e o Sobretudo volta já. Estamos de volta com o Sobretudo e com a gente hoje aqui no estúdio, mulheres de exemplo, de persistência feminina. A Deise Lima Gomes, Irassema Fraga e também a Marilane Lira. A gente já conversou bastante no primeiro bloco, teve muita emoção, inclusive. Teve até choro. Teve até choro. E continua nesse bloco, mas antes você tem um recadinho. Pois é, olha só. Aquele recadinho especial. Antes da gente continuar a nossa conversa aqui no estúdio, eu queria chamar para vocês um recado muito bacana de uma patrocinadora do nosso programa que sempre apoiou o Sobretudo, sempre está apoiando a gente em tudo. Com vocês, o recado da Drive Tour. A Drive Tour Brasil chegou para facilitar a sua vida e a sua mobilidade urbana. Com a gente, você se sente seguro ao andar em um dos nossos carros. Com a gente, você faz economia. Com a gente, você chega muito mais rápido. Baixe agora mesmo, de qualquer telefone, o aplicativo Drive Tour. Drive Tour Brasil. Economia, rapidez e segurança. Deixa com a gente. Claro que você tem que falar o seu slogan, que quem inventou foi você. Chamou, chegou, minha gente. Pois é, chamou, chegou. Ótimo. Foi assim que você se apaixonou por ela, não foi? Não, você me apresenta. Chamou, chegou. Me apresenta, chamou, chegou. Chamou, chegou. Chamou, chegou. Tem algum momento da carreira de vocês em que vocês destacam quando sendo um momento muito importante, muito interessante ou muito feliz e fala, qual seria, assim? Emoção. A gente quer vocês chorando hoje. É, a gente quer emoção. É, um momento assim emocionante. Qual seria? Como educadora. Lembra aí, Marilane. Pode ser um momento bem simples ou um momento muito cheio de pompa. Não difere para a gente. Olha, um momento assim, único na minha vida foi quando eu vi realmente o Irine Borges como eu queria, como eu sonhei, como eu imaginei, a minha sala de maternal como eu tinha imaginado. Então, quando eu cheguei no colégio, que eu vi que hoje está realmente como eu queria. Então, assim, para mim é tudo. Eu me realizo muito, eu fico muito feliz. Não tem comparação à minha satisfação. Então, eu acho que o momento lindo na minha vida é o agora. É todos os dias. Todos os dias. Todos os dias ela chega assim na escola dando bom dia para todo mundo. Eu me apaixono. Eu sou apaixonada realmente por tudo que faço. Vocês acham importante? Fiquei gago agora, a questão da paixão. Porque realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acho que é o grande combustível, sabe, para um bom profissional. Vocês acham isso também? Estar apaixonado pelo que se está fazendo neste momento é importante? Deise, você é apaixonada pela Drive Tour? Eu descobri o amor com a Drive Tour. Tu acredita, Drive Tour. Gente, eu passei a vida inteira fazendo coisas que eu não me identificava. É aquela coisa assim, que você achava que estava bom, né? Não estava bom naquele momento, mas não era nada que me trouxesse esse prazer, essa alegria de chegar assim para trabalhar. Bom dia. Gente, eu não gosto mais de sábado e domingo não. Eu fico tão triste. Gosto de estar no batendo. Ali com eles, com o pessoal, chega um, chega outro, conversa com um, conversa com outro. E hoje eu sou muito feliz. Muito bom. Que coisa boa. E você termina sendo assim, tipo, a gestora, mas também termina sendo um pouco amiga, mãe, irmã, psicóloga também, tudo, né? Tudo, é tudo um pouco. Porque assim, eu procuro estar muito perto de todos eles, para saber onde está doendo. Porque a gente não consegue corrigir erros isolados das pessoas. Falando em psicólogos, também inseriu dentro da Drive Tool uma inovação, que é o acompanhamento sistemático de um psicólogo para os motoristas, não é isso? Sim, porque é aquela coisa de estar sempre próximo aos motoristas. Eu percebi que tinha alguns motoristas que me davam, vamos dizer, uma certa dor de cabeça, uma maior incidência de reclamações. E aí eu comecei a observar e eu monitorar diretamente aqueles motoristas e entender o que estava acontecendo com eles. Então, ao invés de demitir, você procurou tratar? Não, a gente tem que resgatar. É igual casamento, se você separar, vai ter o mesmo problema no próximo. Você tem que resolver a coisa. É assim, é uma questão de resgate quando alguém chega lá na universidade para dizer assim, ó, eu queria muito fazer um terceiro grau, eu quero me formar, mas eu não estou entendendo bem o que eu quero na vida. Olha, é desse jeito. A gente faz, como eu falei anteriormente, aquele trabalho de descobrir as aptidões da pessoa. Agora, a minha realização hoje, como diz a companheira Marilane, é quando tem alunos que chegam por alguma dificuldade, principalmente na área de informática, que querem trancar. E eu levo eles para a minha sala e converso. E tem uns que eu estou vendo que eles não querem desistir. Eles estão pedindo socorro, help, então aí eu assino os professores, vamos fazer um mutirão, vamos fazer um tercivão em cima desse aluno. E tem uns que eu digo, você não vai trancar porque eu não assino. Para trancar o curso, eu tenho que assinar. E já houve casos de, no final do curso, aquele aluno vinha agradecer por eu não ter deixado ele desistir naquele momento. Então, isso é muito gratificante. Vocês trabalham com resgate de vidas. Resgate de vidas. É importante frisar que o EAD, ele é um curso, ele é uma graduação que 70% são pessoas maduras. Então, os nossos alunos, eles não são alunos do ensino médio, são pessoas que têm suas profissões, que querem crescer na vida e que só precisam daquele apoio, mas não tem tempo de estudar. E por ser pessoas maduras, tem dificuldade na informática. Então, assim, é um olhar mais carinhoso. É um olhar diferenciado. Então, assim, eu, o Irassema, trabalho muito isso, o ser humano, esse detalhe, esse cuidado para que o aluno não desista. Porque eu sei que ele não quer desistir, ele está pedindo socorro. Certamente a produção não trouxe vocês três aqui à toa, né? Porque uma completa a outra o tempo todo. E falando em educação, se liga agora no recado que eu tenho para você sobre o Intensivão SJCC. Estudar é o melhor caminho para garantir o futuro. Então, se inscreva o mais rápido possível. Você não pode perder essa chance. Com certeza. E olha, Wagner, também essa semana teve um momento bem especial, né? Foi lindo. Isso, bem especial mesmo, né? Aproveitando que a gente está no mês de outubro, mês das crianças, né? Algumas crianças viveram um momento muito especial essa semana. Foram para o cinema, né, Wagner? Vamos ver como foi. Vamos ver, vamos ver. Roda aí. Tem coisa melhor que realizar sonhos. E sonho de criança, então, é melhor ainda. A TV Jornal levou esta semana 40 crianças para assistirem a um filme no cinema. E para muitas delas, era a primeira vez. O que você está achando de ir para o cinema pela primeira vez? É muito legal. É o meu sonho para o cinema e dos meus irmãos. E agora você vai realizar esse sonho, né? Vou. Muito. É um presente bacana o dia das crianças? É. Feliz? Estou. E muito. O que você está achando de ir para o cinema? Muito legal. Eu já fui uma vez. Foi muito legal. Agora eu estou achando mais legal ainda ir com meus amigos. Para Ana Lúcia Oliveira, coordenadora pedagógica do Centro Social São José do Monte, a alegria das crianças já era contagiante. Foi, assim, uma iniciativa muito, mas muito legal. Essa parceria com a TV é muito interessante, que justamente trouxe uma expectativa a mil. Porque essas crianças, tem umas que é a primeira vez que estão realmente assistindo, indo ao cinema. Aí, Nayara, eu já estou também na fila do cinema. E a gente vai assistir um filme muito bacana, porque a gente convidou o pessoal do Centro Social São José do Monte para ter essa ação maravilhosa em homenagem às crianças. Então, ó, todo mundo aqui super empolgado para entrar no ônibus, para comer pipoca. Para muitos deles, Nayara, só foram ao cinema uma vez. E vários deles nunca foram ao cinema. Então, para a gente, é um prazer fazer parte dessa ação, né? E eu, como você já sabe, também sou menino. Eu estou doido para ir para o cinema comer pipoca. Vamos lá? A empolgação era geral. Desde a saída do Centro Social até a chegada ao cinema. As crianças eram só alegria. Pipoca e refrigerante também fizeram parte deste dia. Afinal, cinemas sem pipoca não combinam. Já na sala, a novidade em assistir um filme em 3D surpreendeu a todos. E olha a empolgação deles depois que o filme acabou. Todo mundo feliz da vida. E a gente acabou de sair do cinema, assistimos um filme em 3D, não foi? Foi. Foi gostoso, foi bacana? Foi. Foi a primeira vez que foi no cinema, né? Aham, sim. Está feliz? Estou, muito. O que foi que chamou a atenção de vocês no filme? Muita coisa. Muita coisa? O que? Vai me conta aí, uma coisa que chamou a atenção no filme. É... parece que a gente estava dentro do filme. É, porque é 3D, né? Pareceu muito, muito. Porque bota o óculos e é para estar dentro, né? É, muito. Parece que está dentro. Muito bem. Está todo mundo feliz aqui, não está? Sim! Então, é com essa imagem de felicidade e realização que a gente vai terminando esta boa ação de hoje. Tchau para vocês. Vamos dar um tchau para todo mundo em casa? Tchau! Você viu que lindo? Ai, Wagner, muita emoção, né? E eu, como sempre, né? Muita emoção, como sempre. Não sabia se eu era criança, se eu era... É um menino grande, é um menino grande. É um menino grande. Oh, meu Deus. Pode ficar lá no cinema para se cortar vendo o filme. Com certeza. Muito bom ver o rostinho, a alegria dessas crianças. Show! Pô, lindo. Adorei vocês. Beijo! E aí, voltando ao assunto, né? Sobre educação, sobre psicologia. Você estava falando para mim que eles vão ao psicólogo, mas aí voltaram bem ou não? Eles voltaram transformados. Eu, antes, eu tinha 20, 30 reclamações, tanto por telefone como e-mail, dia. E hoje, eu posso dizer que a gente reduziu esse número para 3, 4, no máximo. Existe dias de não ter reclamação nenhuma. Por quê? Porque a gente pegou o problema e tratou. Quando eu cheguei com a ideia da Drive Tour em trabalhar com mensalidade, porque nós trabalhamos com mensalidade... Ah, bom falar sobre isso. A grande diferença é que os outros aplicativos cobram uma porcentagem pela corrida. Sim. E você não. É uma mensalidade fixa. Fixa. Nos outros aplicativos, pelo número de corridas que eu tenho hoje, cada motorista ia pagar em média 900 mil reais de porcentagem ao aplicativo. Na Drive Tour, eles pagam 130 reais e eles podem fazer o número de corrida que quiserem. Ai, bista. Aproveita o tempo livre. Nos fins de semana. Só na Yara, na Yara. Aí, quando eu fui... Seu drive chegou, é na Yara, Vila Nova. Imagina. Quando eu cheguei com essa ideia, né, de trabalhar com mensalidade, aí teve um consultor que olhou para a minha cara e disse, suicídio. Meu irmão, por que suicídio? Você está louca? Todo mundo cobrando porcentagem, você vai cobrar mensalidade? Aí, eu comecei a fazer conta. Eu digo, meu irmão, o cara está trabalhando 20 horas por dia, 18 horas por dia, para poder pagar essa porcentagem absurda. Se o motorista conseguir trabalhar 8 horas por dia, fazer um número de corridas menor e ganhar o dinheiro que ele ganhava antes, ele não vai trabalhar mais tranquilo. Ele não vai bater carro, ele não vai xingar passageiro, ele não vai ficar estressado. E isso, eu cheguei nesse patamar na Drive Tour. E aí, o que foi que eu consegui? Eu agreguei o atendimento psicológico. Junto a isso, a gente faz toda a questão de antecedentes criminais e ver todo o histórico do motorista. E no passageiro, o que é que a gente faz? Eu tenho uma equipe inteira que fica ali, de noite, noite e dia, analisando as primeiras 20 corridas dos passageiros, até a gente criar um perfil. Ah, quer dizer que tem análise do passageiro também? Sim, porque do mesmo jeito que você pode ter no meio do motorista alguém que pode causar algum problema, pode no passageiro também. Existem vários casos do cara chamar no aplicativo e matar o motorista. Nossa senhora! Sim, os motoristas nossos, eles são monitorados, sabe, todos os dias, dia e noite, as turmas se revezam e a gente está sempre com o pessoal na tela. Se você vai fazer, se deslocar de uma cidade para outra, eles sabem que tem que comunicar a central, a central abre uma tela e vai acompanhando eles. São pais de família, são mães de famílias que deixam uma família inteira em casa. Tem mulheres motoristas lá também? As melhores. Com certeza! Está vendo aí? Está vendo aí? Qual seria o diferencial da faculdade? Olha, o nosso diferencial, eu digo sempre, educação à distância, todas as nossas concorrentes têm, todas elas oferecem. O nosso diferencial é o atendimento. Eu defino o meu atendimento, modestas à parte, como 11, não é nem 10. Não é 10. É aquela conversa? É aquela conversa, é saber ouvir, é ouvir o aluno reclamar. Eu não sei se no caso de Marilane, eu acredito que os pais que vão reclamar, no meu caso eu às vezes perco 40 minutos escutando o aluno desabafar, reclamar. Depois que ele faz todas as reclamações, aí eu vou por trás, mostrando o outro lado, o lado da instituição e ele faz respeito. Você se coloca no lugar do outro. E todo mundo se entende. Exatamente. Porque é importante, você tem que ouvir o outro, você tem que entender as dificuldades dele. Ele reclama, reclama. Aí depois nós vamos mostrando por A mais B que a instituição está certa. Quando ela é exigente, com determinadas situações, é o MEC. Não é... Sim, não é a instituição. Não é... Não é... Está ali para facilitar. São as regras, Júlio. São as regras. E é o bem deles, né? Não estamos para prejudicar, mas também ali não é um local de facilitar para você ter seu diploma, você tem que estudar. E no Irene Borges, o que é que eu posso encontrar de diferente? A receptividade, o acolhimento, porque assim, nós trabalhamos com seres humanos. Então assim, eu tenho que saber o que é, a que o pai veio, o que eu tenho para oferecer aquele pai e a que aquele pai veio, né? Então a gente tem que disponibilizar o que nós temos, não é? E de uma maneira, passando seriedade, passando confiança, não é? Naquilo que estamos fazendo. Então eu acho que a receptividade é muito importante. Notem que vocês três são mulheres de sucesso e as três disseram a mesma coisa. Valorizar o ser humano. Se colocar no lugar do outro, ouvir, não é? Ajudar, consertar ao invés de demitir. Sim, é isso. E eu acho que é isso que faz as empresas... A gente vive hoje num mundo tão tecnológico que se a gente conseguir entender que a tecnologia não é nada mais do que o invento do homem e a gente começar a se identificar mais com o ser humano, sabe? Estar mais junto. Trabalhar mais o humano. Pegar na mão. Trabalhar mais o humano. E tentar ir junto. Eu acho que as coisas mudam e as coisas acontecem. Melhoram. Não é? Quem é que vem agora? Quem é que está por aí? Nosso querido Tiago Lagos. A gente está falando de carro por aqui, né? Não é? Ele está por aí pelas ruas da cidade, né? Com algum artista. Passeando bastante e também conversando, né? Sabendo todos os detalhes, escutando uma música boa. Traz pra gente aí o De Carona com o Tiago Lagos. No De Carona de hoje vamos receber esse grande talento da música jovem aqui em Caruaru. O Matheus Santos. Matheus, seja bem-vindo ao nosso De Carona. É um prazer estar aqui. Vamos apresentar nossa nova música, né? O clipe. E vamos conhecer um pouquinho da nossa história também. Conosco também o cara que manda muito bem no violão, o Natan. Vamos embora. Vem comigo. Tirei a conclusão que você só quer me ver sofrer, que o culpado é o meu coração, que ainda teima em amar você. É nesse clima gostoso que estamos começando mais um De Carona. Hoje recebendo o meu amigo Matheus Santos. É isso aí, Diagão. E o nosso amigo lá atrás, o violão. Toca muito, Natan. Sejam bem-vindos. Valeu. Obrigadão, obrigadão. É muito bom estar aqui, viu? Ah, coisa boa. Que música gostosa de ouvir. Bom, essa música aí é da nosso amigo Big Big Compostor. Já tá no YouTube, né? A gente postou lá. Tá um sucesso. Já passou de 125 mil. Pra vocês que estão em casa, o clipe foi gravado pela empresa de Caruaru, a Giro Criativo. Isso, a Giro. Aqui eu mando um abraço ao meu amigo Eli, grande e competente, a toda a equipe da Giro Criativo. E eu queria chamar o clipe pra vocês verem aí em casa. Eu tô colecionando vícios, nada tá fazendo sentido Saudade acampou no meu travesseiro Em matéria de amor Você não sabe o texto, tirei a conclusão E você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ama você Como vocês puderam ver, a música é muito boa. O clipe ficou muito bem feito, viu, Matheus? Essas músicas de sofrência é uma coisa que tá na boca do povo, né? Será que todo mundo gosta de sofrer? Rapaz, a vida da gente é sofrer, né? Essa mulher aí deixa a gente sofrer demais. Tem outras músicas também que você é compositor também. Tem uma música própria, sua composição é incrível. Canta um pouco pra gente aí. Vem que eu tô te esperando Já faz um ano Que a saudade no peito tá maltratando Que eu tô te esperando Não demora Que eu tô aqui te esperando Na sua porta Ô, musicão! Poxa, Matheus, é muito bonita essa música. Tanto essa quanto a outra música do clipe. Você só acertando, né? Obrigado, obrigado. Boa, essa música eu fiz ela junto com um parceiro meu aqui, que tá aqui atrás, né? O Natan. A gente fez ela junto aí Toca muito esse Natan. É E aí a gente tava numa sofrência por mulher aí Aí eu disse, bora fazer uma música, bora E a vida é isso, né? Sofrer É tanto tá te tirando a conclusão, é tanto tá te esperando É sofrer Mas o Natan é perigoso, o perigoso das meninas aí É, o Natan é virado Ele tem esse cabelo em pé aí Dá um trabalho, né, Matheus? Pra dar um cabelo desse tamanho Dá, é virado É laqueio com força É laqueio com força Ô, 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 Matheus, e como foi que surgiu esse amor pela música? Quando eu tudo isso, eu vou querer ser cantor, eu vou embora? Bom, eu comecei primeiro no violão Comecei interessando por violão, achando bonito Aí fui tocar na escola A galera foi interagindo comigo Pedindo pra tocar, sempre tocar Eu conheço seu pai, seu Marcílio Seu Marcílio, vou mandar um recado pra o senhor aí Ele faz um baião de dois Que eu nunca comi tão gostoso na minha vida Por favor, faça aí novamente pra mim na sua casa Isso é uma intimação que eu tô fazendo O cara manda muito bem Tem uns caldos também Caldinho de ovo, caldinho de ovo Que levanta até de fundo Um abraço, seu Marcílio Ele que é um grande incentivador da sua carreira Exatamente A sua mãe também Sua irmã Tudo que eu tenho hoje, graças a eles O clipe, CD Minha vida toda foi eles E tá sendo, né? São os paitrocínios É, os paitrocínios E quem quiser, Matheus, contratar pra shows Como é que faz? O número de telefone é 81-DDD-9-9979-2898 Mas o que é que você almeja agora em 2019? Quais são os planos? Bom, meus planos é continuar trabalhando do jeito que eu tô Fazendo mais clipes, mais músicas Que interagir com o pessoal e fazer com que eles gostem do meu trabalho, né? Um abraço Vamos terminar de música A vocês aí em casa Queria agradecer a companhia de mais um de carona Mais uma semana Aqui hoje, mais uma vez No novo Jetta Você aí de casa, você pode ir lá na Bremen Aqui na Avenida H Menor Magalhães E fazer um test drive O de carona tem o apoio da Volkswagen Bremen E falar de Bremen É falar de lançamentos incríveis Preços especiais e atendimento personalizado Venha conhecer todas as vantagens E aproveite para se surpreender com o novo Jetta O sedã que oferece esportividade e elegância em perfeita harmonia Em sua sétima geração O novo Jetta apresenta um excelente aproveitamento no espaço interno E disponibilidade de tecnologias oferecidas em categorias superiores A função Seat Emergence Brake, por exemplo Detecta riscos e colisão E aciona os freios automaticamente quando necessário Para saber mais Só fazendo um test drive na Bremen Sua concessionária Volkswagen Agora também em Caruaru Olha que maravilha Obrigada Tiago Na próxima semana você volta Trazendo mais um artista para a gente Viu? Beijão para você Sabe o que eu estava pensando? A gente poderia começar a pedir de novo para voltar para o de carona Eu acho também Já estou com saudade Já estou com saudade A gente tem novidades para contar do nosso novo disco É verdade, é verdade Nayara gravou e eu quebrei o disco dela Olha, a gente tem um resuminho aqui do que a gente tem aprontado nos programas Viu? Me chama que eu vou E aí eu quero saber das meninas aqui A gente está infelizmente, por incrível que pareça Chegando ao final do programa O tempo foi curto para eu ter conversa Uma conversa tão boa quanto essa Tão enriquecedora para todo mundo que está em casa E para a gente também que está aqui O que vocês levam para frente agora? O olhar para o futuro das mulheres O mundo está melhor para viver enquanto mulher? Sim, eu acredito que sim Então eu como mulher, eu deixo assim um recado para as mulheres Lutem pelos seus ideais Foco naquilo que deseja Fé em Deus e estamos juntos Olha aí Quem falou foi a pessoa que disse que quando era criança eu botei um colégio Foi Não é? Isso É verdade, tem que ter gente Tem que ter determinação Qual seria o seu recado aí para as mulheres que estão lhe vendo? Eu deixo para as mulheres que estão assistindo esse maravilhoso programa Que nunca é tarde Não desista dos seus sonhos Se você tem vontade de criar uma empresa Se você tem vontade de arranjar um emprego Se você tem vontade de estudar Não desista Nunca é tarde Muito bem Nunca é tarde Deise Lima Gomes Nunca é tarde Porque a Dravitur surgiu há oito meses Não é? Você se redescobriu no amor pelo trabalho Não é? O que você diria para quem está em casa agora? Quando você encontrar alguma coisa Que lhe resgate e faça você sorrir de novo e sentir feliz Não tenha medo de arriscar Porque se você fizer com amor E você fizer aquilo que você gosta E aquilo que você nunca fez Por mais difícil que seja Você vai ser o melhor Vá lá e faça Vá lá e faça E seja o melhor É isso aí Vá lá e faça Faça com amor Siga em frente Nunca desista E este foi o Sobretudo de hoje Meu bem Foi um prazer estar ao seu lado Prazer sempre meu Minhas queridas As três meninas Foi maravilhoso Muito obrigada Foi maravilhoso Lindinha, florzinha e docinha As meninas super poderosas Muito obrigado Obrigada a você Por ter entopado o nosso convite Estarem aqui com a gente Falando sobre empoderamento feminino No mercado de trabalho Com certeza E sejam sempre bem vindas Claro Daqui a pouco a gente está de mudança Vai estar com estúdio novo Casa nova Já pode Já pode dizer E aí todo mundo que está vindo aqui A gente já está convidando Pra ir pro novo Pra ir de novo Pra lá Pro novo Então sejam sempre bem vindas Vamos conhecer a nova TV Jornal em breve Beijo pra vocês Até o próximo sábado, claro Com mais um assunto bem interessante Um bom final de semana pra todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau